No NISC Notícias desta semana você vai ver. Campanha do Agasalho arrecada mais de 50 mil peças de roupas que vão beneficiar famílias santacruzenses. Tecnologias criadas por agricultores facilitam as atividades no campo. Curso de Arquitetura e Urbanismo comemora 15 anos com exposição de trabalhos acadêmicos. E ainda, curso de Engenharia Química é a novidade desta edição do vestibular de inverno da NISC. O NISC Notícias está no ar. Fique com a gente. Na agricultura o trabalho é árduo. A incerteza pelas questões climáticas, produtivas e de rentabilidade preocupam. Neste sentido, sair do lugar comum, da zona de conforto, das práticas que todos já adotam, pode ser o caminho. Empreender, criar, pensar é realidade. Não se conformar com o que está posto. Confira na reportagem de Leandro Porto a história de dois agricultores que, a partir das adversidades que dificultavam seus trabalhos, encontraram solo fértil para pensar e pôr em prática uma solução. Uma história que fala de tecnologias criadas no e para o campo. O agricultor aposentado Norberto Guilherme Beck tem 80 anos. Ele mora com sua esposa, Hildegard, no interior do município de Paraíso do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Mauro Gilberto Soares, 51 anos, e sua esposa Vilse, residem na área rural de Cruzeiro do Sul. 130 quilômetros separam esses dois agricultores. No entanto, o que os aproxima é a criatividade e a vontade de buscar alternativas para os problemas da propriedade e da comunidade onde estão inseridos. Seu Norberto, por exemplo, criou sozinho um descascador de amendoim, uma ideia que surgiu a partir de um ventilador que ele tinha em casa. A melhor ideia é de manhã cedo quando a gente se acordava. A melhor ideia é para fazer isso. E de lá ia seguindo. E o senhor botava alguma coisa no papel ou ia fazendo de cabeça? Não, não. Ficava grudado. Há pouco mais de 10 anos, seu Norberto pensou em uma ferramenta bastante útil. A tecnologia que facilitou a sua vida e a da comunidade de linha Paraíso foi aperfeiçoada com o passar do tempo. E a mente criativa desse agricultor seguiu elaborando inventos. Os problemas de saúde decorrentes da idade e um acidente de trator limitaram as atividades, mas não impediram que ele seguisse na lida. Era bem pequena, tocando a mão assim, né? Mesmo como o meu cunhado veio lá em Santa Cruz, né? E de lá foi aumentando, né? A outra, eu não tenho método de comprimento. Eu se vendi lá para a Candelária, né? Ah, o senhor já fez mais outras máquinas, então? E depois, faz quatro, cinco anos, eu fiz uma... Ela está lá na sede de Paraíso, né? Cidade, né? Mas ela não descascava, só limpava milho e soja, essas coisas, né? E caso ainda existam questionamentos sobre o rendimento da amarela, como Norberto apelidou, ele não deixa dúvidas. Eu já descesquei meia hora, trinta sacos, né? Então, ela dá quase mais de dois mil quilos por dia, né? Também foi a necessidade que impulsionou Mauro a pensar seu invento. Ele precisava de algo que agilizasse o processo de picar a cana que compõe a alimentação dada aos animais em sua propriedade. Com o laminador, o trabalho de uma hora agora pode ser feito em apenas dez minutos. Olha, eu me inspirei nos picadores de pasto que tem, nos triturador. Só eu vi que dessa maneira não funcionava, porque cortava muito fina a cana, né? Então, tinha que ser mais grossa, um pouco, em partes maiores, né? De quatro, cinco, seis centímetros de tamanho. Então, aí eu me inspirei, eu achei que eu ia conseguir fazer isso e pedir ajuda nas oficinas mecânicas e o pessoal auxiliou e saiu a máquina que saiu hoje. Para Mauro, o invento tem vantagens em relação aos trituradores disponíveis no mercado. É, não perde o caldo da cana e ela, os outros trituradores, acaba ficando partículas muito pequenas, né? E azeda muito fácil a cana. E dessa maneira, não. Dessa maneira, os animais até gostam mais. A propriedade de seu Mauro Gilberto é baseada na mão de obra familiar. Ele e sua esposa criam porcos mouros, uma raça rústica e bastante valorizada, que em geral são vendidos para criadores de toda a região. Também, um pequeno lote de gado e de cabritos. Além disso, produzem praticamente todos os outros alimentos consumidos na casa. E a capacidade criadora de Mauro não para no laminador de cana. Outros inventos já fazem parte dos planos do agricultor. Só que eu vi assim, ó, o gado desperdiça muito no momento que pega o pasto inteiro, né? Eles acabam pegando e largando no chão e pisam em cima e aquele já é perdido. E a minha intenção era de triturar esse pasto, fazer ele em partes pequenas e tratar a coxa esse sistema, né? Só que eu não consegui ainda terminar esse meu equipamento, ainda faltou um pouco de engenharia, né? Mas eu acho que esse ano eu consigo finalizar ele e botar ela em prática, né? A proximidade do inverno torna as baixas temperaturas uma companhia frequente. Nesta época do ano, roupas, calçados e cobertores ajudam a amenizar a sensação de frio e possibilitam que as pessoas sigam suas atividades de maneira confortável. Em Santa Cruz do Sul, 9 mil famílias estão registradas no Cadastro Único para Programas Sociais e possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. A edição de 2014 da Campanha do Agasalho de Santa Cruz do Sul ocorreu durante o mês de maio e ao todo mais de 50 mil peças foram arrecadadas. Entre as principais doações estão roupas infantis e adultas, calçados e cobertores. Para atender a demanda do município entre as famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais foram adotadas algumas prioridades nas entregas. As famílias beneficiadas prioritariamente, aquelas que integram a relação do Bolsa Família que são em torno de 4 mil famílias em situação de maior vulnerabilidade que têm a prioridade no acesso dessas doações e também eventuais situações de risco, famílias que sofram alguma necessidade temporal, momentânea, em razão até de enchentes de acontecimentos que possam ocorrer durante o ano. A localidade de Alto Paredão, no interior do município, foi o primeiro local que recebeu os donativos. Cléria é agente de saúde no distrito e ressalta que a região necessita de ajuda por parte da campanha. Aqui na nossa região é muito frio. Agora, que a gente está no início do inverno, já é frio. Daqui mais um mês é pior, gente. É muito frio mesmo aqui. E tem bastante pessoas carentes também, né? Para os moradores de Alto Paredão, a iniciativa possibilitou uma chance de aquecer o inverno rigoroso da região. Na localidade, muitas famílias não teriam condições financeiras se não fosse através da campanha. 10, 15, dependendo do tipo, da quantidade, dependendo da necessidade da gente também, né? Porque tem mais gente que precisa, não adianta levar um monte de roupa para casa se a gente não vai usar, né? Então a gente leva o que a gente vai ocupar e o que é necessário, né? Não. Só com a ajuda de algum familiar, às vezes, que não usa, que não serve mais, a gente ganha, comprar, é difícil. Se você não, que eu puder, que nem se eu vou usar, eu pego, né? Ah, para mim, eu tenho dois filhos também, né? Para o meu marido. Apesar da campanha do agasalho de 2014 já ter encerrado, as portas da prefeitura estão abertas durante todo o ano para quem deseja fazer uma doação e ajudar o próximo. O ano todo é aberto doações através da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, que recebem doações. Essas campanhas, elas são coordenadas também pela Secretaria de Cidadania e Relações Comunitárias, junto com a Secretaria de Inclusão Social, através do banco de dados que a gente tem aqui das entidades, que apoiam esse tipo de ação, mas o ano em todo a gente recebe doações, tanto de agasalhos, de imobiliário, enfim, até também nas ações da Defesa Civil, né? Quando há enchentes ou alguma situação de calamidade também, são feitas campanhas emergenciais daquilo que está faltando, dependendo de cada caso. E no próximo bloco conheço o guarda-roupa solidário, uma outra possibilidade de ajudar a comunidade a não passar frio neste inverno. Nós já voltamos!